Olá, galera! Meu nome é Dani Pato. Meu nome é China. E nós somos embaixadores da Teto. O Teto é uma organização social que atua nas favelas mais precárias. Através de projetos que geram soluções de melhoria das condições de moradia e habitat. Hoje são 11 milhões de pessoas vivendo em favelas. Eu e outros embaixadores assumimos a missão de arrecadar fundos para a construção de moradias mais dignas. De mais de 100 famílias em vários estados do Brasil, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, a gente precisa de sua ajuda. Funciona assim. Você doa online pelo site da benfeitoria, quanto você puder e quanto você quiser. Você conta com algumas contrapartidas relativas ao quanto você doar. E não tem com o que se preocupar. Se a gente não bater a meta, o dinheiro volta para você. O Teto nunca fez e nunca fará nada sozinho. Se junte a nós por uma sociedade mais justa e sem pobreza. Acesse o site aqui embaixo e faça sua doação. Teto nunca fez e nunca. Teto nunca fez e nunca fez e nunca fez. Teto nunca fez.